Mas eu acho que isso é algo que nós que trabalhamos com a internet, precisamos usar e ficar atento, isso a todo o meio, principalmente quando se surgem essas novas leis, quando se surgem novos artigos como o artigo 13, para ficar em cima e realmente cobrar, ficar cobrando em cima, mostrar que não é por aí, até que realmente eles tomem e falam, opa, erramos, vamos voltar. E também ser uma juventude participativa, então tudo bem, você acha que está errado, mas o que deve se fazer de melhor? Como devemos melhorar? Qual que é a questão dos direitos autorais realmente impactam no nosso processo?